A solidão que o consome naquele lugar A aparência só fazia tudo se afastar Só queria ter alguém para o amar Alguém que pudesse enfim o aceitar A escuridão que emana de seu corpo É tão profunda como seu ego no fundo do poço Sozinho nesse mundo, em meio a tristezas Porque pra ser feliz é preciso ter beleza Não podia entender uma forte depressão Porque os outros pokémons eram amados, mas ele não Então veio a escolha de Pikachu, um novo disfarce Na esperança que alguém enfim o aceitasse A máscara escondendo disse a verdade O erro de querer ser algo que não é você Mas isso só trouxe a toda a realidade Que um sorriso falso nunca irá convencer E não há mais do que esse H A solidão o consome sem ninguém pra salvar Porque preciso ter que mudar Porque essa aparência leva todos ao odiar Não, não pode mais suportar Por trás desse sorriso não para de chorar Será que um dia vão aceitar? Em meio a tanta escuridão aprendam ao amar A depressão alimentou um ódio profundo Que crescia cada dia sozinho nesse mundo Junto com a raiva, a forte sensação Que dominava e destruía o seu coração Não escolheu seu destino, mas foi preciso seguir Mesmo com todas as dores ainda sonhava e sorria E sob a falsa aparência existia alguém querendo ser amado Um pequeno pokémon que por este mundo foi injustiçado A máscara escondendo disse a verdade O erro de querer ser algo que não é você Mas isso só trouxe a toda a realidade Que um sorriso falso nunca irá convencer E não há mais do que esse H A solidão o consome sem ninguém pra salvar Porque preciso ter que mudar Porque essa aparência leva todos ao odiar Não, não pode mais suportar Por trás desse sorriso não para de chorar Será que um dia vão aceitar? Em meio a tanta escuridão aprendam ao amar E não? Mas vamos de mais Muito sobre wantim Tchau Tchau Obrigado.